Hoje eu vou fazer um bode e ela se vai ligar A mamãe está comendo manteiga, não é, Manoel? Agora vai esse aqui, mas pode, vou ligar, vai depois Então, deixe o like no canal e acompanhe o vídeo E aqui Este é o lanço Vai estar bem cheioando seu bolo É? Vai ser de que o bolo? Vai ser de que o bolo? Chocolate Chocolate? E a Manu está ajudando, é? Aham Tá bom Cuidado para me derramar devagarzinho E aí Vou colocar com o bolo Hum Vai ver para me derramar Muito Isso Cadê a gente ver? Já está pedindo? Uhum Colocou Olha gente, tem açúcar dentro aqui, ó Não precisa colocar mais açúcar Espera aí Pode ver, tá? Eu já coloquei de novo a manteiga e a massa, então bota abater Tá bom Vai crescendo Vai crescendo que o bolo vai ter ao escurso Ele vai colocar, então vamos derramar a pé a desce oi gente, oi amiga vai sair da minha mãe, ela vai fazer isso, ti amo não, vinte e seis vinte e seis, é, eu nunca me saio dele Manu, o que você está fazendo, Manu? É? Olha, ela está entrando o banquinho, eu vou poder alcançar ali. Não precisa bater muito. Olha, gente, eu fiz esse bote com a minha mãe, está bem quente, olha. Não, não pode não. Aí eu vou desenformar, né filha, porque você não pode pegar a coisa quente. Assim eu vou me queimar, né mãe? Agora ficou bonito. Está bem macio, gente. É? Está bem... Está um pouquinho duro, mas está bem bochinho, porque eu estou certinho. Agora é isso para eu poder tirar o bicho da minha mãe e aqui. Olha o que a gente faz aqui. Olha o de chocolate. Aí a mamãe vai fazer a cobertura e jogar por cima, né filha? E aqui a Manu, ó. Machinha também, né Manu? Vai colocar o que, mãe? Depois? Chocolate. Não abre. Ó, virou não abre, tá bom. Agora a minha mãe vai colocar a cobertura, né mãe? Ela está vindo para a cobertura aqui, ó. Vou botar bem aí, ó. Olha. E essa cara de que, mãe? E foi eu que te fiz um bordo, né mãe? Olha, mãe. Parece igualzinho. Né? Parece igualzinho. Que é o que é? Não é o que é? Não é o que é? Não parece cobertura de eixo, né mãe? Ahn? Olha, mãe. Ele cai de bem quente aqui, né? Ahn? Olha, mãe. Ele cai de bem quente aqui, né? Oi, galerinha do YouTube. Hoje é aniversário da mamãe, da Gabriele e da Manu. E a gente fez um bolinho e vai cantar parabéns para ela. Vou acender aqui as velas. Não sei pegar, né? Calma aí, gente. Eu quero sair, eu quero sair. Calma. Eu quero sair. Aí, deixa logo pra bater parabéns, vai. Parabéns pra você Dessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva mamãe Apaga. Agora apaga. Ráprendo, açopra. Essen tocra, Gabriela. Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê trabalha de SCOTT